Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, o dia hoje aqui amanheceu bem ensolarado, depois de dias de chuva, aliás meses de chuva, só hoje tá por tudo. E hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer um tour pelas plantas que chamam atenção pela coloração das folhas. Vamos ver as plantas coloridas, começando aqui com esse escaladions maravilhosos, uma planta de fácil propagação, muito ornamental e chamam bastante atenção pela coloração das folhas. Aqui é um mais lindo que o outro, são plantas que tem uma variedade de cores e estampas. E aqui uma outra planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas, nós temos essa dracena maravilhosa, uma planta muito decorativa, essa também é uma planta que se é fácil. Aqui eu tenho mais uma dracena, olha é, são assim bem coloridas, são plantas bem decorativas. Aqui uma outra planta que chama bastante atenção pela coloração da folha, é esse filodendro lua clara. Gente, olha que perfeição. E aqui nós temos mais alguns caladions. Crótons, os crótons também chamam bastante atenção pela coloração das folhas, são plantas muito decorativas, que dão aquele colorido todo especial ao nosso jardim. Olha esse coleus. Gente, olha que perfeito. Muito lindo. Aqui nós temos mais crótons. Olha, tem uma variedade de estampas. mais. É um mais lindo que o outro. Aqui tem um outro. Tenho esse aqui. Aqui nós temos mais um filodendro. Olha que perfeição também. Parece até uma, lembra até uma planta artificial. Muito bonita a coloração. aqui nós temos mais caladions. Olha, gente, é um mais lindo que o outro. Olha esse aqui, que perfeição. Uma grande variedade de cores, estampas bem variadas. Que chamam bastante atenção, colorem bastante o nosso jardim. Aqui nós temos uma maranta. Mais caladions. Olha, são uma variedade de cores, estampas e até mesmo o formato das folhas, são bem diversificados. E aqui uma outra planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas. São as epícias. Tem uma variedade de estampas também. As folhas são bem decorativas. Chamam bastante atenção. Olha, é uma mais linda que a outra. Uma outra planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas são as begonhas. Aqui eu tenho essa. Olha que linda. planta. As begonhas são muito decorativas. Uma ótima opção de planta para você decorar sua casa, seu jardim. Aqui uma outra planta bem decorativa que chama bastante atenção pela coloração das folhas. Eu tenho essa dracena vermelha. Gente, olha que perfeita. Essa também é uma plantinha que é de fácil cultivo e muito decorativa. E aqui eu tenho mais begonhas. Tenho essa begonha negra. Olha que linda. Aqui eu tenho o cingônio rosa. Essa também é uma planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas. Olha que perfeita. Esse ele não está tão colorido. Já esteve bem colorido. Porém, esses dias aqui tem chovido bastante. E essa é uma planta que rende bastante. Como vocês podem ver, olha o tamanho do vaso. Esse está precisando de fazer uma poda. Que ele cresceu bastante. Olha, eu preciso retirar essas ramas aqui. Para ele ficar com o vaso cheio. Então essa é mais uma planta muito decorativa. E aqui eu tenho mais algumas plantas que são bem simples. Porém bem decorativas. Como a espada de Santa Bárbara. Olha que coloração perfeita. Uma outra planta bem simples. Porém bem decorativa. Essa é a Cistácea variegata. Aqui temos uma jiboia. Também chama bastante atenção pela coloração das folhas. Essa aqui eu fiz a muda recente. Aqui nós temos... Comigo ninguém pode. Essa também é uma planta muito decorativa. Apesar de ser uma planta tóxica. Mas é uma planta muito usada na decoração de ambientes. Aqui nós temos uma árvore da felicidade. Que também é muito decorativa. E aqui uma outra planta que chama bastante a atenção pela coloração das folhas. Mais uma begonha maravilhosa. Eu tenho a begonha maculata. Essa também é uma planta que chama bastante atenção. Tem as folhas bem coloridas. Bem decorativas. Aqui uma outra planta muito decorativa. Que chama bastante atenção pela coloração das folhas. Eu tenho essa alocásia variegata. E aqui uma outra planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas. Eu tenho esse costo sanguíneo. Essa é uma planta que chama bastante atenção. Olha a coloração das folhas. Tem uma coloração perfeita. Uma planta muito decorativa. E essa é uma planta também que rende bastante. Uma planta de fácil propagação. Eu tenho essa aqui plantada aqui nesse filtro. Está saindo bastante mudas. Daí eu preciso estar retirando ela daqui. Porque ela aumenta bastante. Tem risomas. E olha, está trincando aqui o filtro. Aqui eu tenho mais um comigo ninguém pode. Também muito decorativo. Chama bastante atenção. Tanto pelo tamanho das folhas. Quanto pela coloração. Gente, olha. O vaso está bem cheio. Essa também é uma planta que se propaga muito fácil. E aqui uma outra planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas. Eu tenho essa Samambaia variegata. Olha que perfeição. Talvez. Talvez a câmera não mostre direito. Mas tem as folhas assim. Bem lindas. Não sei se eu vou conseguir mostrar. O sol atrapalha um pouco. Olha gente. É muito bonita a coloração das folhas dessa Samambaia. E aqui uma outra planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas. Eu tenho esse Filodendro amarelo. Olha que perfeição. Essa é uma plantinha muito decorativa. E é uma planta que rende bastante. Uma planta de fácil propagação. Olha que lindo. Esse aqui está nesse vaso. E está assim. Olha. Maravilhoso. Maravilhoso. E aqui eu tenho mais alguns comigo. Ninguém pode. Como eu falei. Essa planta apesar de ser uma planta tóxica. É uma planta que chama bastante a atenção pela coloração das folhas. Tem aí uma diversidade de cores. Estampas bem variadas. E aqui uma outra planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas. Eu tenho essa maranta cinza. Gente. Olha que perfeita. E olha a coloração das folhas por baixo. Chamam bastante atenção. Uma planta muito decorativa. E aqui mais uma planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas. Eu tenho esse costos variegato. Gente. Essa é uma planta de fácil propagação. Uma planta que rende bastante. Você faz mudas através da estaquia. Até tem umas mudinhas aqui. Olha. Você pega um pedacinho do caule. Coloca no substrato. E ele brota. E enraiza muito fácil. Olha que lindo. Uma planta muito decorativa. E aqui mais uma planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas. Eu tenho esse philodendro princess. Esse é o variegato. Porém as folhas estão assim com pouca variegação. E aqui uma outra planta bem simples. Mas que chama bastante atenção. Colore bastante. Eu tenho o lambarii. Essa é uma planta muito usada na forração de jardim. Na bordadura de jardins. E pode ser usado também assim. Olha. Num vaso como planta pendente. Fica maravilhoso. E é isso gente. Essas são algumas das plantas coloridas. Plantas que chamam bastante atenção pela coloração das folhas. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou. Deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigada. A você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.